O governador Beto Riches esteve ontem em Londrina e participou de duas inaugurações. Isso mesmo, tá? É muito importante na área da saúde aqui em Londrina. Depois de quase cinco meses de espera, agora a população pode contar novamente com atendimento no pronto-socorro do Hospital da Zona Norte. Desde julho, eram recebidos apenas pacientes encaminhados pelo SAMU ou SEAT. Tudo por conta de uma reforma de emergência. O local precisou ser adequado a exigências da vigilância sanitária e do corpo de bombeiros. O anúncio da normalização foi feito pelo governador Beto Riches. Quero cumprimentar toda a direção, o corpo clínico, os funcionários, os colaboradores deste hospital, porque sei da qualificação, da competência, da dedicação de cada um que trabalha neste hospital. A reforma custou 50 mil reais aos cofres do governo do estado. Agora, o hospital tem 16 novos leitos de internamento e um tomógrafo digital. A promessa é que a estrutura melhore os atendimentos, já que antes, pacientes chegavam a ficar espalhados pelos corredores, sem qualquer condição de um bom tratamento de saúde. Eu acho que agora ele atinge um novo patamar, na medida em que faz uma repaginação da oferta do serviço e do processo de entrada dos pacientes. O governador inaugurou também um novo helicóptero para o resgate e transporte de pacientes em situações críticas de saúde, que deve atender, além de Londrina, outros municípios da região norte do estado. Quem fazia esse serviço era o helicóptero do Graer, que agora deve atuar apenas na segurança. Este programa de transporte aeromédico tem sido um absoluto sucesso. Já existe há dois anos lá em Cascavel, são mais de 900 atendimentos. Uma só pessoa não perdeu sua vida durante o transporte, diante da qualificação da tripulação que opera esse helicóptero e também graças aos equipamentos de última geração disponíveis em cada um desses helicópteros. Olha, a verdade é só, né? Esse helicóptero do SAMU vindo para Londrina foi simplesmente espetacular, pelo menos na minha opinião. Inclusive, no final de semana, eles atenderam uma ocorrência de um jovem jogando futebol, bateu na drogana, bateu cabeça com cabeça. E a pessoa, depois do jogo, chegou na hora lá, deu aquela pancada, continuou jogando. Depois do jogo, ele estava com a esposa lá, desmaiou. Tiveram que acionar o helicóptero do Graer para fazer esse atendimento e, infelizmente, o jovem morreu hoje. Inclusive, no Jornal Tarouba, a gente vai repercutir esse caso. No Jornal Tarouba, segunda edição, a gente vai repercutir esse caso. Mas agora que foi de fundamental importância um helicóptero específico para o SAMU, isso é sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Talvez nesse último ano agora, nesse ano de 2016, foi algo assim que a gente tem que elogiar o governo do Estado. Que, para nós, para nós, da nossa região aqui, foi sensacional. E o pessoal do SAMU fez um curso específico na semana passada, ou semana retrasada, que a gente ia lá no 5º Batalhão e eles estavam fazendo treinamento lá para poder trabalhar nessa área com a equipe, com esse helicóptero. Muito bacana mesmo.